E aí pessoal, tudo beleza? Obrigado por estarem nos assistindo. Se você é responsável por alguma criança, esse CibKids é pra você. Com vocês, o quadro de frente com o Piteco. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a assistente social, Débora! Oi! Oi, Débora! Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por acertar nosso convite. Aproveita, fala um pouquinho de você. Meu nome é Débora, eu tenho 28 anos, eu sou casada, tenho uma filhinha e eu trabalho com uma assistente social há sete anos já. Então, já estou trabalhando com famílias, crianças, há um bom tempinho já. Que legal! Bom, então pessoal, a gente convidou a Débora pra falar de um assunto muito importante, a violência física contra as crianças. Um assunto triste, mas que precisa da nossa atenção. Vamos começar a nossa entrevista, Débora? Vamos! Para sua área, o que é considerado violência infantil? É todo e qualquer ato que vai deixar algum dano pra essa criança. Vale lembrar que o dano não é só bater e deixar marca física. Esse dano pode ser emocional, psicológico e sexual também, que é muito grave. Entendi. E como se identifica um agressor? Infelizmente, o agressor, ele sempre vai ser aquela pessoa que você confia, que é seu amigo, que você tem confiança nele. Ele é carismático, ele é simpático, a família conhece. Então, essa é a parte ruim. São pessoas que você confia e conhece. Entendi. Por isso a gente precisa ficar atento, né? Quais as consequências que a violência infantil pode gerar na vida adulta de uma criança? Essa criança, conforme ela for crescendo, ela pode ter alguns transtornos psíquicos, alguns problemas psicológicos, problemas com a autoestima dela. Ela pode começar a apresentar uma baixa autoestima, um nervosismo muito grande. E também, ela pode, na vida adulta dela, ter problema quanto à questão sexual também. Mas não que ela vá, né? Porque ela passou isso, que ela vá ter todos esses problemas. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai ser uma consequência esse problema psicológico, esse problema, essa questão mental, né? Muito triste, né? E quais são os principais sinais que uma criança agredida apresenta? A criança, ela vai mudar o comportamento dela. Por isso que é importante quem é pai, mãe ou responsável, prestar sempre atenção. Porque a criança, ela vai demonstrar que ela tá triste, ela tá acanhada, ela vai ficar quieta, muito nervosa, né? Então, ela vai realmente demonstrar aquilo. Tem que prestar atenção muito. E ela vai começar a dizer assim, olha, eu não quero ir em tal lugar, eu não quero ir na casa de tal pessoa, eu não quero falar com tal pessoa, né? Ela vai começar a deixar bem claro algumas coisas. E essa é a importância do responsável, do pai ou da mãe, sempre estarem atentos a ouvir essa criança e perceber o que ela tá demonstrando. A gente tem que lembrar que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. E ele deixa bem claro que você omitir questões assim é crime. Não é só a família, né? A sociedade, as pessoas que trabalham, atendem, elas têm que denunciar, porque isso é um crime, né? Então, quando você sabe de alguma coisa, o que fazer? Primeiro, correr pra alguém de confiança, claro, né? E procurar quem? Conselho Tutelar, o CRAS ou o CREES, que cuida de violações de direito, que seja referência na sua cidade. O DISC-100, que é nacional, né? É um número nacional pra denúncias. E a Polícia Civil ou Militar em casos de ocorrência, né? Aí é mais grave. Certo. Diz que sem. Anota aí, pessoal. Débora, conta pra gente qual a diferença de correção e de espancamento. O espancamento, ele é a agressão em si. A correção é você saber educar seu filho, ensinar ele o que é certo, o que é errado, educar e orientar conforme as coisas vão acontecendo no dia a dia, né? Muitas coisas vão aparecer do nada na vida da criança. Então, quem é o responsável tem que estar atento pra ir orientando. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Terá a conversa, o diálogo, que é muito importante. Certo. E a gente tá vivendo num tempo de pandemia, né? E explica pra gente, como que a quarentena tem afetado o relacionamento das crianças com os seus responsáveis? Pras crianças é muito complicado. Porque a criança é algo fisiológico dela, né? Algo natural dela querer brincar, gritar, sair correndo. Fazer bagunça, porque isso é normal de uma criança, né? Só que o que acontece? Os pais também estão em casa, em home office, né? E as crianças não estão indo pra escola. Então, fica todo mundo ali, sem poder sair. Sem poder a criança brincar, bagunçar, sair pra fora, correr. E os pais já estão numa situação de tensão, né? De estresse diário. Então, acaba que isso uma hora não vai dar certo, né? A paciência é difícil? É. Mas ela é essencial acima de tudo. É verdade. A gente tem que ter paciência. Eu também tenho que ter paciência, porque eu sou muito bagunçado, sabe? Mas eu tenho que respeitar meu papai que tá trabalhando em casa, né? Débora, uma pergunta muito importante. Todas são, né? Mas essa também. As crianças podem mentir que estão sendo agredidas? Ó, tem um amiguinho na minha escola que disse pro professor que a mãe dele batia muito nele. Mas você acredita que não era verdade? O que que pode acontecer? O que pode acontecer? Via de regra, a maioria das questões, assim, elas são verdadeiras. Mas, quando isso acontece, que a gente sabe que vai ter um outro ali, né? Espertinho, que vai querer aumentar a situação. A importância do diálogo de novo. Porque se esse responsável, pai ou mãe, conhece o seu filho, conhece o seu neto, o seu sobrinho, o amiguinho, ele vai saber diferenciar se essa criança está mentindo ou não. Então, por isso que eu coloco mais uma vez, diálogo e conversa. Porque aí você vai ouvir a criança, o adolescente, vai notar se tem alguma coisinha errada ali. E vai saber. Certíssimo. Por isso, não pode mentir, hein? É feio. Débora, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, que está sendo muito especial. Estou aprendendo tanta coisa. E aproveitando, dá alguns conselhos, algumas dicas, para os pais que estão nos assistindo, para os responsáveis das crianças. Conversar sempre é a chave de tudo. Às vezes fica complicado. A gente entende que é um estresse diário você ter uma criança, você estar ali todo dia trabalhando, ter um filho que às vezes faz uma birra, alguma coisa assim, né? É muito complicado. Agora que eu sou mãe, eu posso dizer isso também. Mas é complicado. Mas a criança e o adolescente, ele não tem uma maturidade que um adulto deve ter para entender as coisas. Então, o responsável, o pai, a mãe, ou seja quem for, tem que tentar parar, respirar e lembrar disso. Eu sou o responsável. Eu sou a pessoa adulta. O meu filho, né? Ou quem eu cuido. É uma criança. Não é obrigado a ter essa maturidade que eu, enquanto adulto, devo ter. Então, é respirar fundo, né? Lembrar que você é a pessoa responsável. Então, você tem que conseguir conversar com essa criança e ouvir, ouvir ela sempre, que é muito importante. Não só falar, mas ouvir o que essa criança vai passar. Boa, boas dicas. Não fazer nada com raiva, né? Isso, não. Gente, eu tô tão feliz de poder estar aqui com a Débora. Débora, muito obrigada por ter topado a participar desses Cib Kids dos Grandões. Foi muito especial. Que Deus abençoe muito a sua vida e seu trabalho, viu? Pessoal, nós temos um convite muito especial pra fazer pra todos vocês que estão nos assistindo. Todo o segundo domingo do mês, vamos estar orando especialmente pela vida das crianças. Nós, amanhã, dia 13, começamos. Fiquem ligadinhos em nossas redes sociais, que lá compartilharemos os pedidos de oração. Separem esse dia e orem conosco. A gente precisa de oração. Obrigado, Débora. A gente vai ficando por aqui. Um beijão, Débora. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.